O Laboratório Multiusuário de Análises Biológicas e Biologia Molecular da UTF-PR de dois vizinhos foi inaugurado em novembro de 2020. A criação se deu através de uma parceria entre UTF-PR, Prefeitura Municipal e Rotary Club. Após todas as padronizações necessárias, o biomol passou a ser usado em atividades de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Na pandemia, ele foi usado para testes de covid-19. E o investimento inicial lá em 2020 permitiu que o laboratório pudesse concorrer no ano passado com outras universidades de todo o Brasil para ampliação das atividades em um edital do governo federal. O projeto aqui do campus de dois vizinhos foi aprovado integralmente para adequação das instalações para a produção de proteínas recombinantes. A mudança torna o laboratório único da região a utilizar essa tecnologia na produção de proteínas que contribuem na indústria farmacêutica, diagnóstica e agropecuária. Proteínas recombinantes são proteínas que a gente utiliza em engenharia genética para produzir. A ideia é a gente identifica um gene, uma sequência de DNA que é responsável por produzir aquela proteína. E aí a gente isola essa sequência e modifica o genoma ou o DNA de uma célula hospedeira. Pode ser uma célula de planta, uma célula vegetal, uma célula animal, né? Ou até mesmo uma célula de micro-organismo, uma bactéria. Por exemplo, a insulina humana. Hoje em dia a gente vai na farmácia e consegue comprar insulina humana com tanta facilidade porque ela é produzida em bactérias. E é justamente a sequência do DNA humano que foi utilizado para modificar o DNA da bactéria e permitir que essa bactéria possa produzir a proteína humana exatamente como se fosse uma célula pancreática humana. A universidade foi contemplada com pouco mais de 2 milhões de reais através da financiadora de estudos e projetos do governo federal. O recurso será usado para a reestruturação do laboratório. A gente espera que com esse laboratório a gente consiga ampliar as nossas colaborações tanto com entidades públicas, outros institutos de pesquisa na área ou também com entidades privadas, né? Principalmente tentando fomentar a agricultura. Nós sabemos que a nossa região é bem forte com relação à agricultura e a gente tem potencial para atuar tanto na área da farmácia, da saúde mas a gente sabe que a agricultura vai ser o nosso primeiro grande foco. Com o fim da pandemia decretado pela Organização Mundial da Saúde as demandas de exames de covid diminuíram. Mas os testes ainda continuam. O laboratório continua apto para fazer esses diagnósticos inclusive se a gente tiver outro tipo de problema aparecendo a gente continua com essa capacidade. Nós só vamos ampliar as atividades.